Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes Amor, vim me chamar com esses olhos eu espero pra te amar E aquele beijo que você me prometeu Ainda espero um tempo devagar Na sua órbita pairando pelo ar Aquela lua que você me prometeu Vem aqui que eu vou te dar O meu amor devagarinho, devagarinho Vem aqui que eu vou te dar O meu amor devagarinho, devagarinho Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes E enquanto não chegar Te espero e entrego o meu corpo em teu olhar E quando tudo isso acontecer E a gente possa enfim se encontrar E o nosso corpo solto como um mar E aquela lua que você me prometeu Vem aqui que eu vou te dar O meu amor devagarinho Devagarinho Vem aqui que eu vou te dar O meu amor devagarinho Devagarinho Eu vou te dar O meu amor devagarinho Devagarinho